O vereador pede que prefeito vete projeto de lei que permite a comercialização e a queima de fogos de artifício com estampido na zona rural de Patos de Minas. A matéria obteve parecer contrário dos seguintes vereadores, professora Bete, professor de lei, Daniel Amorim Gomes, William de Campos e José Ostaque, o autor da lei que proíbe o uso de fogos com estampido. Ele afirma que ficou decepcionado com a aprovação da matéria. Bom, o projeto foi apresentado ano passado, o principal, que previa, que tinha o objetivo de proibir a comercialização e o uso de fogos de artifício com estampido. Por quê? Porque o estampido, o barulho, esse que é o grande problema, ele incomoda e ele interfere na saúde de vários grupos de pessoas. E aqui eu cito os autistas, eu cito os idosos, eu cito os recém-nascidos, eu cito os doentes e inúmeros outros. Além de também, infelizmente, incomodar de forma demasiada os animais. Isso é maléfico para esse grupo de pessoas e também para os animais. Acho incoerente quem votou pela aprovação no primeiro projeto e agora vota de forma contrária. Então, isso aí também me causa um certo espanto. Mas a gente deve respeitar as decisões do Legislativo. São várias pessoas pensando de forma diferente. Isso é democracia, o debate, a discussão de ideias. Mas, a princípio, eu informo que eu não concordo porque eu luto por essas causas, eu luto pela proteção de todos esses grupos que eu citei anteriormente. O parlamentar ainda afirmou que contará com o veto do prefeito Luiz Eduardo Falcão. Para ele, o projeto prejudicará os animais e as pessoas com o transtorno do espectro autista que vivem nas áreas rurais de Patos de Minas. Eu entendo que o prefeito Falcão tem os pensamentos dele também em relação a todos esses aspectos que eu apresentei. Eu torço para que ele vete e que dê chance ainda das pessoas, dos vereadores, que votaram favoravelmente e de votarem desfavoravelmente depois, mantendo o veto do prefeito. Vamos ver o que o prefeito pensa em relação a tudo isso. Procurado pela equipe da Jovem Pan, o autor do projeto de lei, vereador José Luiz Borges Jr., não respondeu aos nossos questionamentos até o fechamento desta reportagem. O futuro do projeto agora está nas mãos do prefeito, que pode vetar ou sancionar o texto.